Se eu te disser que eu gravo, eu completamente sozinho, com o meu hardware, eu consigo fazer um vídeo que tem não sei quantos planos diferentes, tem não sei quantas câmaras diferentes, tem imagens de drone em que eu não preciso estar sequer a pilotar o drone. Eu levanto o drone e digo, segue-me, e o gajo segue-me, e eu faço uns planos do caraças, aqueles planos cinemáticos e o caneco, e faço um vídeo de 10 ou 12 minutos que diz assim, mas qual é que é a diferença entre isto e aqueles gajos do canal de televisão que fazem isto numa equipa de 7 pessoas? Não é nenhuma, é que realmente não é nenhuma, ou melhor é, eu faço com um bocadinho mais de emoção porque eu faço aquilo porque gosto, não estou a ser pago para fazer aquilo. Obviamente, se eu fosse pago para fazer aquilo, faria com certeza ainda melhor, porque ser pago para fazer uma coisa que nós gostamos muito de fazer, tanto melhor. Mas eu acho que é um passo absolutamente inevitável. Agora, eu acho é que não vamos chegar a um ponto onde as máquinas vão fazer tudo sozinhas. Porque nós vimos, por exemplo, nos cinemas os Final Fantasies da vida e os filmes em que são demasiado digitalizados e a interação com os atores, e eu acho que aquilo já é um bocado... É muito giro ver efeitos especiais, eu vou dar um exemplo muito curto. Eu era miúdo, eu despachava tudo quanto era Marvel e DC Comics, eu despachava tudo quanto era livros de bonequinhos. Portanto, para mim, enquanto adulto, eu ir ao cinema e vir o Hulk verdadeiro, e ver o X-Man verdadeiro, com os efeitos especiais brutais, e aquilo para mim é um sonho de miúdo, tal e qual, mas quando aquilo começar a ser tudo, 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 tudo digitalizado, perde a piada. Porque se eu tiver só bonecos a fazer o papel de super-homem e de Hulk e de não sei quantas, às tantas já não tens ali um ator com o qual tu te identificas, ou que tu sabes que é uma pessoa de carne e osso que está ali por trás, que é só um jogo de computador, que já não é mais nada senão um jogo de computador, e aí já não há bons atores nem maus atores, só há bons programadores e bons editores de vídeo. E eu acho que isso aí perde um bocado a piada. E aí